Bom, hoje nós vamos falar de assuntos legais, bacanas sobre esse negócio aí da obsessão Vou olhar um pouquinho mais nesse assunto E basicamente nós vamos desmistificar um pouco o que quer dizer diabo, demônio Como é que era a questão da demorologia da obsessão dentro do Cristo Explicar um pouquinho, dar um pouquinho sobre a questão do primeiro ato de exorcismo do Cristo na Bíblia Conhecido como o endemoniado de Cafarnaum É interessante porque se justifica muito para muitas pessoas Esse medo ignorante, hipótico, de diabo, de demônio Dizendo que são entidades, indobíduos e feias E que me atacam, me atacam de graça porque eu não mereço E eu não mereço, e me atacam, eu nunca fiz nada Eu sou sempre bonzinho, me atacam, né? Verdade? Então vamos descobrir que essas coisas é confortante para quem não quer conhecer Mas é muito bom para quem conhece É fantasticamente maravilhoso para quem conhece e sabe como lidar com essas coisas Não se deixa levar por essas idiotices, ignorâncias, ingenuidades e inocências Que muitos de nós gostamos de permanecer nessa situação Bom, então, de novo, né? Pela Néspera da Jássima vez A gente bota esse slide aqui sempre para dizer Por que a gente estuda os milagres Baseados num livro chamado Bíblia Quando existe um monte de outros livros Livros, tratados, papers, etc. e tal Que fala sobre milagres Basicamente por um motivo Por que ela foi nos dada pelos anos de estímulo Que estão nascindo de todos os erros Então a cada um de nós exatamente necessitamos para o seu desenvolvimento A Bíblia foi dada pelos anos de estímulo para todos nós Cada um faz dela o uso que acha que deve fazer Porque alguns, inclusive, usam como escuramento de porta Coloca também como material para elevar um pouquinho O terminal de vida para ficar na mesma altura econômica Ou então, escura de, exatamente, escura de coisa Relisa pedido para botar na porta Harmonosamente aberto em qualquer posição Logicamente não a Bíblia, certo? A Bíblia tudo bem está lá Mas o espelho tem que ser lindo As flores do lado tem lindo A Bíblia é um detalhe, né? Então você faz o uso dela se você quiser, certo? Tem um estudo, o estudo da Bíblia A Bíblia fica amassada, não sei o que, certo e tal Mas na realidade é só para inglês ver, certo? Falando que ele dá dor nas costas Porque ele está carregando aquele negócio No outro, certo e tal É uma maneira de justiça Mas cada um o que quiser Mas está aberto a todos É o livro que é mais vendido do mundo É o livro mais vendido do mundo, né? Cabe a nós estudarmos O que está tudo no mundo E aplicar no nosso dia a dia Se a gente quiser Se a gente não quiser também Não é porque a gente não quer Que é porque vai diminuir o seu valor Ela vai ter o mesmo valor que você teve E sendo imperado E todos nós um dia Vamos descobrir como Tirar dela O melhor conhecimento possível Com toda a certeza do mundo Por quê? Se a gente insistir A gente não desenvolve o corpo-alma Se desenvolver o corpo-alma Um dia a gente se atrasa Esse dia demora um pouquinho Alguns milhões de anos Mas um dia a gente se atrasa Então é certeza absoluta Que cada um de nós um dia Vai estudar essa Bíblia E conseguir achar na Bíblia Tudo aquilo que a pessoa precisa Para melhor viver Não é? O tempo dirá Certo? O tempo dirá Mas a certeza absoluta E aí vamos parar Porque aquela testura E fala Ah, mas a Bíblia foi muito Foi muito manipulada Porque a Bíblia não sei o quê Então, lógico que ela foi manipulada Tudo que é bom Tudo que realmente é bom no mundo Infelizmente Nós seres humanos Temos a tendência a destruir A deturpar Né? Muitas vezes Muitos de nós Quando vê uma pessoa Que está se dando bem Numa determinada dimensão A gente, em vez de agradecer A gente quer detonar, né? A não ser que seja Nosso filho querido Nossa filha querida Né? Mas até esposa Cunhado Tio, tia Roça Até isso É a natureza do ser humano Bom, aí nesse sentido A gente segmentou Os tipos de milagres Para ficar mais fácil No estudo da formação Em algumas partes E essas partes Toda vez eu estou repetindo E estou dando novos exemplos Para aparecer lá de cá Então, os exemplos que eu estou dando aqui São sempre novos, tá? Então, por isso a gente A gente muda um pouquinho Esse slide E acrescenta um pouco Mais de conhecimento O que nós entendemos Como milagres Após o que eu estou dando aqui Então, o primeiro conjunto Então, o primeiro conjunto O que eu estou dando aqui Foi o conjunto Que me atrai E os milagres Para estar com o livro Certo? São alegorias Pequenos mitos Muito interessantes Que nos são dados Para a gente entender No contexto de referência Aquilo que a gente Não consegue entender Se fosse dito Uma verdade muito lua Muitas das alegorias Se fosse dito Uma verdade muito lua Muitos de nós Chorávamos Ou se matávamos A melhor alegoria Coisa é uma bonitinha Então, o outro exemplo Que eu estou dando É o exemplo de Jacó Que na Bíblia diz Que ele teve quatro esposas E com elas Treze filhos Então, na verdade É uma Fimplesmente É uma alegoria Astronômica Dos corpos celestes Jacó é o Sol As quatro esposas São as quatro fases Da Lua Os dois filhos de Jacó E o Sol e a filha São as duas Hierarquias Criadoras Certo? Mais detalhes Vocês vão ver aqui Olha lá Vocês vão ver Porque tem uma relação muito legal Ah, mas não entendi Quero mais detalhes Estuda Tem um curso Bíblico Na Rosa Cruz De graça Que explica isso Com maiores detalhes Possíveis O segundo conjunto De milagres É aqueles milagres Em que Na verdade Ela não contradiz A lei científica Conhecida Mas é interessante Porque A lei científica Conhecida É aplicada Exatamente Naquele momento Do tipo assim Ah, o cara falou mal de Deus Pum, caiu um raio Morreu a batida Então, não sei A lei científica De que cai raio É conhecida Agora, cair raio Justamente quando o cara Falar um negócio desse Aí é complicado Certo? Então, a lei científica É conhecida Agora, aconteceu Naquele exato momento Você começa a desconfiar Que, né Fala, ué Quem está fazendo isso, né Certo? E aí o exemplo É esse exemplo aqui Na época que a gente Tinha como grande aspiração Algo externo Chamado Arca da Aliança Em que a gente Agradeceria fielmente Que lá dentro Estava Deus Né Porque hoje Nós não acreditamos mais Certo? Hoje não tem mais essa De achar que Deus Está ali, está por lá Está aqui, está por lá Está ali Ou tem Tem ou não tem? Para muitos tem Não é verdade? Né Ou fazer com Maria Até tal lugar Porque lá está Deus Não é assim? Ou ficar andando Em volta de um cubo Porque Deus está nesse cubo Ou ficar fazendo assim Na frente de algum lugar Porque aqui está Deus Não é isso? Então Então assim Aí eu tenho esse problema Mas naquela época Isso não era um problema Isso era A verdade Porque a gente Estava começando A voltar para Deus E a gente tinha que ter Alguma coisa física Da que a gente achava Que aquilo era Deus E essa Arca da Aliança Que é falada Isso não é isso Né? Ela era reservada Apenas Para aqueles Que tinham Uma condição Especial Que era a frouxidão Entre o corpo vital E o corpo denso Esses tinham ensinamentos Mais profundos Do que outros Naquela época O Cristo veio E rasgou o véu Do tempo E abriu Isso para tudo Mas naquela época Não Tinha De um lado E tinha do outro Né? E aí as pessoas Que tentavam Por lá Isso Elas eram Mortas Pelo Deus Para aquela atualidade Que era o Deus de raça Conhecido com O nome de Jeová Ou Iavé E foi isso que aconteceu Com esses caras Que eles fizeram Pegar a sacra de Aliança Sem fazer nenhum trabalho E eles falaram assim Ah, que é isso? É, preciso fazer nada De frouxidão De corpo vital Corpo denso Não, eu posso fazer Eu pego Acabou Aí pegou Botou no lugar Veio a peste Bumônica E matou todo mundo Então O fato de a peste De existir a peste Bumônica Não contribuiu Nenhuma lei científica Mas pô Se a peste Bumônica Matar Só esse povo Matou os outros Aí é Aí é legal Né? Então para você ver A força do Deus de raça Né? E nós quando estudamos Essa parte Nós vimos lá Os outros exemplos De como o Deus de raça É o Deus da lei Certo? Errou ou pagou Olho por olho Dente por dente Certo? Essa é a grande diferença Entre a religião de raça E a religião cristã Né? Porque muita gente Ainda não Nos sapores Mas é isso aí O terceiro conjunto legal De milagre Que nós estudamos É aquele Em que Ele também não contradiz A lei científica Só que as condições Que existiam As condições Do campo de evolução As condições Do nosso planeta Terra Eram diferentes Dos condições de hoje Certo? Então aí eu vou dar um exemplo Que é o exemplo Da necessidade Que nós tínhamos De ser orientados De fora Para dentro Só que quem orientava A gente de fora Para dentro Não era um espírito Grupo Mas sim um espírito De raça Que era um arcântese Então nós Na época Nós éramos divididos Em raças Em tribos Em povos Em família E a gente Cada um desses Segmentos Eram dirigidos Por um espírito de raça Que era um arcângel Arcângel Miguel Arcângel Rafael Arcângel Turiel Tudo termina com el Certo? Ok? Então esses arcângel Eram os nossos Espíritos de raça Os nossos guias Ora, mas como é que ele Conseguia guiar a gente? Ele guiava a gente Através do sangue E como é que ele Mantinha o mesmo sangue Em todos? Através da endogamia E o que é a endogamia? É a lei do Levirata O que é a lei do Levirata? É isso que vocês Vê com certo? Mais detalhes Vocês podem ver Aqui no termo 25, 5 e 10 Depois eu vou passar Essa apresentação Para vocês é como é que se passa Para a gente deitar Mas aí é aquela ideia A lei do Levirata É o seguinte Você é casado Com a minha irmã Você é casado Com o meu irmão Meu irmão morreu E tem que casar com você E o casar Não é só casar É casar e fazer filho O objetivo é esse O objetivo é esse O objetivo do casamento Sempre foi casar e fazer filho Não é assim? Ou não? Alguém tem alguém? Alguém acha que não é? Deveria ser, não é? Pelo menos para quem é católico Está lá no sacramento Do patrimônio Casar é para manter a espécie O resto é resto Presta atenção Isso aí, ó Tem de longa data Certo? Nós temos um ano Aqui que ele mandava escapadinha Mas não adianta De longa data Aqui Só que naquela época Era a lei Agora não Agora pode ser mais tranquilo Certo? Ok? Mas tudo bem Então era esse Então, ou seja A lei científica Era conhecida Não contradiz A lei científica Porque o sangue é sangue Continua sendo sangue Mas as condições Tinham sido alteradas Ou seja Naquela época Algum espírito de raça Através do sangue comum É que conseguia Manter A harmonia E entre aspas A fraternidade E entre aspas O amor Naquela raça Através Desse sangue Circulante De gerações E gerações Nós estudamos bastante isso Na palestra Que a gente foi Deu Certo? Bom E aí O último conjunto Mais ou menos importante Aquele mais longo Que tem séculos e séculos Nós estamos nele Certo? É esse último aqui Em que a lei Não é ainda conhecida Certo? Então O milagre aconteceu Porque a lei Não era conhecida Então Ela não era conhecida As pessoas que conheciam a lei Sabiam que aquilo Podia ser executado E aquelas que não conheciam a lei Diziam Milagre Aconteceu o milagre Então Basicamente O que é milagre? Milagre é uma coisa Que acontece Na presença De um conjunto De pessoas Que não conhecem A lei Porque é para aquelas pessoas Que conhecem a lei Dentista Aquilo é milagre Certo? Agora Para quem não conhece Oh Milagre 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 Certo? É assim Que a gente se comporta E chora De emoção Porque aconteceu Aquilo Oh Ele voltou a enxergar Oh Não sei o que Blá 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 Então Isso é bacana Interessante Mas não é para a gente Cair nessa desgraça E ficar Indeusando A pessoa Indolatrando É para dar graças a Deus De saber que existe Muita coisa Para a gente conhecer E que mais do que isso Está aberto Para a gente conhecer Não é maravilhoso Saber disso? Não é fantástico Você saber que Nas suas vidas À frente Existe muita coisa Para você conhecer E essa muita coisa Seu infinito Maravilhoso Não é? Fantástico Saber disso Então isso Devia ser o que? Incentivo Motivação Disposição Para continuar E não ficar lá Oh, oh, oh A pessoa é maravilhosa Ele é santo Ele é discípulo Ele é Não sei o que Não é para fazer isso Isso não é Não é o que se espera De um verdadeiro cristão Se espera De outro tipo de pessoa Mas uma pessoa Que se titula cristão Não se espera isso não Tá? Bom E nesse conjunto Né? Nesse subconjunto Nesse conjunto Estamos usando o subconjunto Que é milagres e cura O que é milagres e cura? De novo É aplicação de lei Não conhecida Com o objetivo Duplo Qual é o objetivo duplo De milagres e cura? O primeiro objetivo Tirar a pessoa Da situação Em que dificulta A essa pessoa Evoluir Segundo objetivo Ensinar Essa pessoa Milagres e cura Tem dois objetivos O objetivo é Tirar a pessoa Da situação E ensinar Essa pessoa Certo? Ensinar pra quê? Pra que primeiro Ela não erre mais E segundo Que ela passe a ser Um multiplicador Daquele sofrimento Que ela passou E passe a ser também Um 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 Vamos dizer Uma pessoa Que ajude os outros A falar assim Não vai pra esse caminho não Que eu fui e me ferrei Certo? Me ferrei por isso Por isso Por isso Por isso Ok? Esse é o objetivo Talvez não dá certo não Mas esse é o objetivo Bom Aí nesse sentido De milagres e cura Bom, uma vez que a gente tem esse Nesse slide A gente está trabalhando Com o assunto Obsessão Né? E aí Um Um Qual o tipo de obsessão Que nós estamos trabalhando Nós estamos trabalhando Com a definição de obsessão O que leva Um ser Ou um espírito desencarnado Ou um ser desencarnado Né? A tomar posse De um corpo denso De um ser encarnado Certo? Sempre assim, um ser desencarnado e um ser encarnado Não existe a obsessão de um ser encarnado com um ser desencarnado Por que um ser encarnado e um ser desencarnado? Encarnado é que tem o corpo de Deus, é o dono do corpo de Deus E o desencarnado é que não tem o corpo de Deus Aí quando ele quer atazanar isso daqui Detazanagem é de várias mulheres Esse atazanamento chama-se obsessão Nós já vimos quando você vê aqui na nossa casa, certo? E aí ele afasta essa pessoa do corpo de Deus E fala assim, deixa eu brincar aqui com o negócio Porque depois eu devolvo o senso, tá? Bom, aí acontece, muita gente confunde Obsessão, um monte de coisas, certo? E basicamente ele é o domínio De quem? De maus espíritos Porque bom espírito não obseda Bom espírito não toma posse Bom espírito não tira o corpo denso de ninguém Nem por um lésbio, nem pensamento Certo? Então esse é o negócio do espírito de luz Ah, o espírito de luz baixou o luz do fulano Mentira O espírito de luz não baixa Não baixa Isso vai quiser deixar muito claro Muito claro que se ele não vai dar curso Os discípulos do curso de saúde e cura Podem ler lá Porque o espírito de luz quando quer ajudar Ele tem outros meios Ele tem melhor consciência jupiteriana Ele tem o meio de jogar no campeonato Ele tem vários outros meios Então ele não baixa Ele não toma posse E vou explicar por que ele não toma posse Lá no final Porque no final Quando nós fizeram com a prática Mas vocês vão ver o que que é O maior pecado que existe Tá? Mas a gente vai ver isso O que mais fala Bota já que a gente de vocês O espírito de luz não baixa Não toma posse Não obseda Quem obseda é espírito que não tem luz Ou não tem luz porque é ignorante Ou não tem luz porque é malvado mesmo Certo? Porque a gente é ruim aqui E quando a gente desencarna A gente vira bonzinho E o pior ainda Naquele livro na terra dos mortos que vivem Tá bem claro lá Que existem pessoas Que tem uma leve inclinação para o mal Uma leve inclinação para fazer alguma coisa Quando desencarna Desbunda Certo? Agora sim Não sabia que era tão gostoso assim Certo? É assim As pessoas são assim Né? Não tem aqui Não tem aquelas pessoas Que quando vão viajar Atrapalham Longe de casa A pessoa é um santo Longe de casa, né? Quando vai viajar longe de casa Tá longe do marinho da esposa Não solta a franga Não desbunda? Então Não deve até cair? Então Do mesmo lado Do outro lado é a mesma coisa Só com uma diferença Aqui a pessoa tem que voltar pra casa Tem que voltar a ser santo de novo Lá não precisa Né? Tá bonito, tá? É... O que acontece? Antigamente A questão Essa questão De obsessão Era muitas vezes considerada Como inspiração divina Veja os xamãs Os curandeiros Os pajés E outros, né? Tinha que fazer aquela sessão toda De chave de qualquer coisa lá E fumaceio Parambar quatro E... Vamos curar Cura, cura Cura, cura Isso, exatamente Outras coisas mais Ok? Antigamente Era considerada Como inspiração divina Ou então Era a possessão diabólica mesmo Nossa Aquele cara lá Tá com o demo lá Né? Deixa o cara quieto lá Que uma hora Passa o negócio dele Quebra tudo Você arrebenta a toça Uma hora vai passar E passar A gente dá uma Né? Ou então Já dá uma Chapuletada Ou então Muitas vezes Dá o que? O que que dava Uma pessoa Choque 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 Violento Certo? É o famoso Presta atenção Da época Dava bastante Às vezes errava a dose E matava a pessoa Mas Era certo No início da eletricidade Isso aconteceu de monte Quando começou a ter eletricidade Né? Se usar a eletricidade Começou a ter Domínio da eletricidade Foi assim Ah, dominei Sei que quer voltar Não Então a gente tirava E morreu Por causa disso Certo? Aí quando começaram A ver que isso era bom Começaram a usar Para isso Certo? Inicialmente não tortura Depois você viu Como Trau dos fins Algumas pessoas Achavam que é A expressão divina Outras pessoas falavam Não, é a expressão diabólica Não, vejo do lado aqui Que uma hora O negócio vai Não Tem povos que acham A expressão divina Tem povos que já falavam Não é a pessoa Tá possuída Deixa no canto aí Antigamente era assim Você tinha os dois lados Uma coisa Vai para os nossos irmãos Irmãs atrasados Que hoje são indígenas Quando o pajé Baixa lá Que lá para ele É a expressão divina Todo mundo lá Vai curar A rancha Porque é a expressão divina Só que o objeto É o mesmo Tanto O cara Que é tipo de expressão divina Como o cara É a expressão diabólica Os dois Estão possuídos Os dois Estão visitados O espírito é mal É o espírito mal Sempre é o espírito mal Porque o espírito do bem Não Baixa E o que é o espírito mal Lá Não É a autogestão Isso está mais Que é claro É a autogestão A autogestão O que a gente fala que não É a autogestão Não tem como A cura está dentro da gente O processo de cura é nosso Cada um de nós aqui É que cura A própria pessoa Isso aí Você está frustrado Em vários lugares O processo de autocura É a gente Está cheio de casos Científicos Pode ler Principalmente mulheres Com câncer Que se autocura Sozinha Vai Isso Para Está pouco cura Nós temos exemplo A mãe da Sueli É exemplo Curou-se de um câncer Danado Porque tinha Um motivo externo Que era Cuidar de um bebê Que eles tinham Recém adotado O médico falou Mas como você O culo disso O médico falou É Tem mais A fé A autogestão Aquela importância Que você Chega e dar Ou então Aquele negócio Você tem seis meses de vida Aí a pessoa fala Tenho seis meses de vida Então ao invés De eu soltar E largar tudo Eu vou fazer Vou ser bacana Vou limpar Daqui a pouco Passa três anos E fala Nossa já passou três anos Eu estou aqui ainda É processo de autocura Isso é muito mais comum Do que a gente imagina É que a gente não acredita E a gente é tão assim Nós estamos em um processo Tão ignorante Que a gente espia Nossa acho que é Penumulida e tuberculose Eu vou atrás do médico Pô peraí Não é assim Muitos de nós estamos assim Neurose Neuróticos Entendeu? É natural isso Se você foca na parte Física É natural Que qualquer coisa Que vai Possivelmente Atrapalhar esse foco Você quer Se livrar Situação Deprimente Nossa Deprimente Tem uma Renovinação Que eu fui convidado Há poucos dias E todo mundo tem que cair Se não cair Você é expulsivo É condicionalmente Condicionada É o concessão É aquele negócio A gente Nós Temos uma Frustidão No corpo vital No corpo denso Querendo ou não Querendo nós temos Se você se deixar Levar Fatalmente A gente é possuído Isso é natural Em qualquer um Que tem Frustidão No corpo vital No corpo denso E a maioria Dos ocidentais Tem Frustidão Entre o corpo vital E o corpo denso Frustidão Faça o seu corpo vital Se deslocar do corpo Do mundo Mais fácil Que eu imagino Aí você se sujeciona E vai cair Vai separar Aí ele vai cair Aí é E entra o espírito E esse espírito Ele pode entrar um pedaço Entrar totalmente Entrar e ficar Entrar e sair Entrar um pedaço É Ele será parcialmente Nunca vi um caso Caso de pessoas Que Você vai falar com a pessoa A pessoa fala com uma voz Que o povo fala com a voz dela Que o povo fala com outra voz Então É uma briga É uma briga danada Entre os dois Estenua o corpo Vai matando o corpo A pessoa Complicada É muito mais complicado Que a gente imagina E é muito mais comum Que a gente imagina Hoje em dia Inclusive Nós temos um caso grave Por quê? Tem muitos casos De obsessão Que é tido aí Como fatores físicos Fatores Ah, fatores químicos Ah, são fatores emocionais A pessoa teve muita emoção Ela ficou com Muita comoção Ela entrou em depressão Mas ninguém fala de obsessão Entendeu? Ah, não É porque foi disparado nela Um hormônio X, Y, Z Que desencadeou Um processo Na autoconsciência dela E que chamou A mente do passado E veio por baixo E veio por cima Grana, 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 grana Dinheiro, 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 dinheiro Infelizmente Quem paga o pacto É quem está sofrendo E todo mundo em volta Ganhando dinheiro E não resolvendo Mas fazer o quê? Esse é o preço Da pessoa se manter Negando a espiritualidade Se você se mantém Negando a espiritualidade Você é uma presa fácil Para esse tipo de coisa Lógico Lógico, exatamente É Esperteza gera esperteza Esperteza de um lado Esperteza do outro Então há muito cuidado Com isso, gente Isso é extremamente sério Isso é sério Porque qualquer um de nós A gente pode cair A gente fala dos outros Mas a gente também pode cair Então a gente tem que conhecer Primeiro para se policiar E depois ter compaixão Desses irmãos e irmãs Dos dois lados Aquele que se deixa levar E aquele que aproveita o fato Tem que ter compaixão Quem está sedado Não sabe Muitas vezes sabem Às vezes sabem Sabe e aproveita Como ela falou Vários casos A pessoa sabe A pessoa sabe E fala Olha Eu transei Ah, eu transei Com 10, com 15 Ah, eu não sabia Já não estava Sabia Ah, eu participei Dessa orgia sexual Nossa, eu não estou sabendo Ah, foi Sabendo sim Obsessão parcial Inclusive É muito característica Para isso Porque a obsessão parcial É movida A orgia Sexo, né A orgia, sexo Bebida Menos rock and roll Mas Sexo e bebida É uma coisa Bacanalzão Bacanal Tem que ter presente Sabe, é astúcia É astúcia É astúcia Meu pai foi bem Eu senti isso Não sabia Mas sabia abrir a porta Sabia onde era a cama Sabia fazer xixi na privada Nunca fiz xixi Em outro lugar Não sabia Não Não Tinha Não O Enersinho E falando Enersinho É tudo Uma manipulação É tudo Uma manipulação É Uma Uma Avalesinha Para Cosmistanião princípios ocultos são de cura vou ler literalmente como está escrito lá muitas pessoas que estão confinadas em asilos para doentes mentais ou até que vivem entre nós que vivem entre nós que vivem entre nós são deploráveis exemplos de obsessão certo? desconfia de quem está do seu lado brincadeira também não precisa ser tão batido mas é importante essa definição do Maxentro muito importante essa definição extremamente importante essa definição por que? para a gente ficar alerta orar e vigiar é isso que é para escrever não é para chegar e ficar com medo orar e vigiar se tiver algum irmão ou irmã do seu lado em que você tem uma leve desconfiança que ele está observado é para você orar e vigiar é para você reforçar é para você ajudar não é para você ficar com medo mas tenha tenha a a certeza que é possível certo? e o mais deprimente é isso que ele falou existe muitos asilos muitos lugares muitos sanatórios muitos hospitais que são que está lá que o cara é cliente mental mantém o cara sedado mantém o cara lá igual um zumbi taca remédio 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 para não entrar em surto né é obsessão adoro portanto esses lugares todos os lugares de confinamento a gente tem que ter uma compaixão desses irmãos e não ficar com medo quando eu era jovem eu trabalhei com a família com psicóloga ele queria me me finalizar meu pai já tinha nem mercado eu não tinha nos convidados mas meu pai nunca teve gente finalizar nós vamos conversar na palestra que vem vamos falar sobre hipnose vocês vão ver como é terrível esse negócio de hipnose muito pior do que a gente imagina eu tive toda a minha infância até os 14 anos eu tive na minha casa junto comigo um tio meu que era débil mental aí eu sei exatamente o que é obsessão que é débil mental porque ele é débil mental de verdade ele não era nunca teve obsessão e nunca teve obsessão porque mesmo minha mãe apesar de ser analfabeta mas ela era muito religiosa e muito funsona certo muito curiosa e eu não sei como ela descobriu acho que eu fui até hoje que foi uma patroa dela minha mãe sempre foi empregada doméstica a vida dela inteira foi empregada doméstica em São Paulo morava em São Paulo lá no famoso americano esse lugarzinho então e ela aprendeu o negócio da lanterna e um dia ela chegou lá na minha casa lá morava a minha família a minha avó e o meu tio que era filho da minha avó minha avó era mãe do meu pai então uma família boa lá e aí um dia ela chegou com uma lanterna e tacou a lanterna na cara do meu tio e a minha avó falou mas o que é isso? o que está fazendo? apagou a luz e tacou a lanterna na cara dele não quero ver o negócio aqui aí acendeu a luz a poupilha dele dilatou subiu e desceu e tal isso me marcou muito tanto é que depois de muitos anos aí eu dava na rosa e olha ali que negócio aí olha só que coisa olha assim que coisa aí eu lembrei desse fato lá atrás então olha que interessante então você vê que essas coisas a gente pensa que agora está escrito aqui às vezes era muito usado as pessoas usam muitas coisas caem na sabedoria popular e a gente vai esquecendo sabe as coisas vão perdendo o que é isso? você é sua avó porque eu na minha santarola viajando de hoje mascarada da noite uma avó mozinha se manifestou ao meu lado mascarada da noite me devorou me matou me darou tanto de uma vez disse que está bem melhor até amanhã bastante assim e eu acreditei até hoje então gente esse caso aqui a gente tem que tomar bastante cuidado e começar a olhar com esses olhos de que sim há pessoas obsedadas que podem estar convivendo com a gente e que merecem a nossa oração a nossa compaixão e nosso discernimento entendeu? não é para fugir da pessoa e deixar ai meu Deus do céu sabia ai não sei o que não nada disso não nós somos cristãos agora o que não pode é tomar a pessoa que está obsedada como se fosse a pessoa mesmo entendeu? porque aí você não ali não está ajudando a pessoa você está fazendo coro com ela aí é perigoso porque semelhante traz semelhante começa a fazer coro com ela o obsessor sai de lá e pula para cá certo? é todos os irmãos e irmãs que escolheram uma deficiência mental ela está propenso agora isso vai depender do plano de edificação propenso ele está não necessariamente ele é obsedado ou não mas ele está propenso pela debilidade mental vou mostrar aqui que uma das características para o sistema de obsedado é a autoconfiança um irmão ou irmã que escolha esse problema mental não consegue expressar a sua autoconfiança no histórico que ele está encarnado ele não consegue terminar os pontos então não está não vai ser assim não é? e pode haver muito controle pode acontecer a qualquer pode com a gente qualquer um de nós sabe o que é disso? qualquer um de nós por isso que o Cristo falou orar e vigiar constantemente enquanto você está aqui encarnado não esqueça de fazer isso porque a qualquer um de nós a gente pode ser o melhor provacionalista pode cair sim pode ser dado sim é só abrir a guarda só abrir a guarda por isso que o Cristo fala orai e vigiai né? então cuidado por favor me ensina o que é vigia que eu não sigo vigiai é sempre você está sincero de coisas boas de pensamentos bons de emoções boas sempre sendo otimista sempre indo à frente sempre ficaram sofrimento como necessário porque você escolheu sempre lembrando que aquilo que acontece com você você escolheu e o fato que você tem que arreglar o suficiente porque você escolheu só isso vigiar é isso gente não tem segredo vigiar não é falar não é sair falando sair impressionais não escreve isso não é vigiar vigiar não é isso não é você encarar isso como uma coisa tranquila que você escolheu que você é capaz entendeu? que você arregasse as mãos sempre ajude o que precisar não fica naquela contigo assim ai você morre minhas mãos não é isso que nada é isso pra cima é isso pra cima entendeu? é só isso vigiar é isso não tem segredo e ela não tem que fazer isso não é você tá não é sua vidinha como eu falo nossa ridícula vida sua vida é ridícula sua vida é ridícula é extremamente ridícula nossa vida certo? e se ela é ridícula porque nós escolhemos ser ridícula e continua sendo ridícula nós escolhemos caramba o que que agora esquecei já vem aqui no mundo e não sei o que enquanto a bela não foi que nós escolhemos entendeu? só isso tem segredo tá? a gente não quer né bom aí vamos falar agora sobre a questão de um negócio ilegal chamado corpo do pecado corpo do pecado é corpo do dia pecado né corpo do pecado é um veículo que muitos de nós já formamos e se Deus quiser já dissolvemos isso não dissolvemos se você vai ter com ele do seu ladinho aí certo? alguns grandinhos pequenininhos depende do quanto o alimento que você dá pra ele mas que ele é formado justamente pelo endurecimento do corpo vital e do corpo de desejo quando você desencarna então você só forma o corpo vital o corpo do pecado quando você morre não tem como você formar um corpo do pecado vivo tipo vou formar um corpo do pecado pequenininho vou alimentá-lo aqui enquanto ele estiver vivo ele vai ficar andando e aí eu vendo ele para outras pessoas não existe isso certo? então o corpo do pecado é o seguinte se você for muito ruim nessa vida muito mal né seca a pimenteira o olho gordo aquele cara aquela pessoa que não quer ser feliz mas além de não querer ser feliz quer que todo mundo seja feliz aquele pessimista de plantão aquele que está sempre falando mal está sempre sacaneando está sempre querendo ganhar bem desando o pescoço dos outros sempre puxando tapete certo? ganhando dinheiro achando que a boca é preta no final seu corpo vital fica tão endurecido que ele não se desintegra e ele se junta com o corpo de desejos e forma o que chama de corpo de pecado pós-morte esse corpo de pecado ele não pode raciocinar ele possui uma astúcia que a gente olhando para ele parece que ele raciocina mas é uma astúcia certo? parece que é racional e ele pode viver por muitos séculos e esse é o grande problema dele viver por muitos séculos porque se ele vive muitos séculos toda vez que você encarna ele passa em você e aí é o seu demônio é o seu diabo é o cara que mais se afazama certo? então nós estamos descobrindo o seguinte que as coisas que acontecem de vir para nós são criadas por nós e por nós então não adianta você falar que o diabo e o demônio é de outras entidades é de outros planetas não é você mesmo que cria e você dá o nome demônio diabo coisa ruim coisa preta é todos os nomes você dá porque é difícil admitir né que a causa das atrapalhadas que você tem na sua vida foi você que colocou foi ninguém não foi você que colocou e aí como é que ele ia usar um pouco de sedato então nós levantamos as peças afastadas quando o dono do corpo do pecado renasce ou você renasceu naturalmente ele é atraído para esse dono e permanece com isso o dono toda a vida como um demônio o que é um demônio? é aquele que está sempre te afasalando põe o pé na frente tipo não tem parte das sugestões erradas sugere para você fazer coisas muito leve quando alguém chega e ganha você perde é aquela que ele vai falar nossa vai ser foi muito bonzinho ele enganou mas não tinha agradecimento para ganhar então isso é o que entendeu ele te dá aquele aquele prazer no meu tanto dizer você é pobre que você sobe para cada um que você é justiçado isso é o problema é caro nesses casos e quando o meu filho renasce onde ele fica? então vou mostrar para você não sacrifico ele fica guardadinho num almoxilifado com um nó esperando você não não é mas que vomor é que você eu vou nascer na China então no Japão qual problema? peraça o todo pecado o corpo pecado não fica na região do corpo físico o corpo pecado ele fica na região etérea com o desejo isso independente independente do espaço distância né outra outra maneira do corpo pecado é o que você dá a pessoa é além de semelhança é semelhante né então aí você tem aí eu respondendo o que a Helena perguntou você tem um corpo de pecado abandonado aí toda vez a gente tem pensamentos e desejos basta pensamentos e desejos certo? ruins o que é pensamentos e desejos são desejos alimentados por materiais das três regiões do mundo desejo pensamento ruim nós não temos acredita? por que eu posso afirmar que pensamento ruim nós não temos? tem um pensamento ruim tem um pensamento ruim mas tenha tenha um pensamento ruim se você tem um pensamento ruim o que acontece? ele não é pensamento gente ele é desejo caramba se a nossa mente concreta está contaminada pelo desejo todo pensamento que eu digo ruim na realidade é o desejo que encosta eu não consigo ter lembra disso? nós não conseguimos ter um pensamento que não esteja colorizado por um desejo por deficiências nossas quando nós temos a mente lembra disso? tanto é que um dos grandes exercícios os mais importantes exercícios esotéricos que o estudante da Rosa Cruz é ensinado a fazer é justamente alimentar a sua mente distrata pra que? pra descolar o desejo do pensamento esse é o grande conjunto de exercícios esotéricos que é ensinado a um estudante da fraternidade de Rosa Cruz fazer porque se não o fizer vai passar a vida inteira contaminando os seus pensamentos com desejos e quando for desejo inferior ou seja eu pego o material das regiões exteriores do mundo do desejo que é que são qual o nome das regiões? região da paixão regiões sexuais região da indescrizionabilidade região do desejo região do desejo certo? região do o desejo em si já tende a ser inferior porque as três regiões superiores não tem a palavra desejo tem a palavra anímica não tem desejo certo? bom usando qualquer método de escola ocidental é impossível você purificar o seu corpo de desejos pelo corpo de desejos porque você tem que usar o que o Max Ender fala com um nome muito bonito chama paráclito você tem que usar o paráclito para aqui e o paráclito o que é o paráclito? é simplesmente usar o seu espírito humano o que é o espírito humano? é aquilo que te dá a vantagem e a possibilidade de criar a mente que está você só purifica o seu corpo de desejo através da criação da mente abstrata que é a manipulação de materiais da região do pensamento abstrata que é ensinada através do treinamento esotérico estudar esquema de evolução matemática astrologia terrível lembra disso? eu estou falando assim porque toda vez se fala assim normalmente a carga deseja de um pequeno a esquema de evolução chato globo A, B, C, E, F, G é a revolução pra lá, é a revolução pra cá é a revolução pra cá, é a revolução em sete globos blá 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 chato pra caramba nossa, astrologia então, nossa aquela parte de cálculo é um terror é ruim pra todo mundo e interpretação vira palpite, então eu gosto do palpite vou pra interpretação e esquece a parte rica, a parte rica da astrologia são os números, são os cálculos é a maravilha que você vai entrando na vida da pessoa ou na sua vida elucidando exatamente, matematicamente aonde você escolheu, o que você escolheu matematicamente na sua vida essa parte linda, a astrologia fiz essa parte maravilhosa, e esse é o treinamento do mesotérico o mesotérico tá aqui o mesotérico não tem interpretação porque a interpretação, ela é contaminada pelo desejo cansei de levantar tema, eu mostro tem uma pessoa, a pessoa fala assim nossa, quando é vermelho aí eu parei de botar cor aí a pessoa fala assim o que é esses quadrados aqui e esses dois oito aqui não adiantou né a pessoa tá sempre focada no negativo desejo desejo, desejo, desejo tá então, não adianta desastro parado é parente do pareto paráfrito paráfrito é parente do pareto não, o que que é pareto? pareto é aquele oitenta, vinte o que que é isso? o que que é isso? já que cê falou, o que que é? vinte de verdade e oitenta de propriedade quem sabe o que é parente? ajuda aí, eu ajudo primeiro pra comer de conversa, o que que é parente? é uma coisa, um animal, uma pessoa ou uma definição filosófica? o que que é parente? eu não tô te ouvindo, tá? tá vendo aí? o que que é parente? vou até marcar aqui o que é o que é parente? alguém tá... alguém ajuda alguém a falar parente? tá ninguém sabe o que é parente, gente? Aquele cara sabe Com aquele método Que método? Vem com o método Aquele para O que é o que é O que é 30 ou 80 O que é que é Se você Ficar em trabalhar Com 20% A gente fala em relação ao lado O presidente A observação da natureza Tem um grande matemática Que diz o seguinte Que toda e qualquer observação Qualquer problema da natureza Se você focar Em 20% da causa Você vai descobrir uma solução De 700% do problema Então qualquer tipo de Cúmulo de cores semelhantes Tem a sua solução Com 20% observado Ou seja, precisa observar 100% Certo? Não tem nada a ver com parátito Parátito quer dizer O meio pelo qual Você atinge uma coisa De maneira indireta Então, por exemplo Você quer purificar Seu corpo de desejo Não adianta Você bater no seu corpo de desejo Se adiantasse Nossos irmãos e irmãs orientais Eu tinha conquistado Isso há muito tempo Porque a técnica Que eles usam É de matar o desejo Então se eu matem Eu preciso purificar Eu aniquilo E fico só com a minha mente Aniquilei Não tenho mais desejo Pronto Não tenho mais Se eu não alimento mais No corpo de desejo Eu não tenho mais desejo Se eu não tenho mais desejo Acabou o problema Certo? Não alimentei Nem interior Nem inferior Acabou o problema Aí eu uso a minha mente Para ter um pequeno defeito Qual o defeito? O defeito É o corpo de desejo É que nos impulsiona Para a ação E a gente só evolui Através de ação O valor da evolução É na região quinta No mundo físico Se não o fosse Nós precisávamos encarnar A gente vai ficar aí Estou do outro lado Então aí tem um equívoco Mas isto é compreensível Para os nossos irmãos Irmãs orientais Porque eles estão Defendo No pináculo da evolução Vão alcançar a materialidade Agora Para as pessoas Que escolheram O lado ocidental Da Terra Essas pessoas Estão indicadas Para cima Essas pessoas Têm que conquistar Os mundos superiores O primeiro mundo A ser conquistado Não é nenhum mundo É região É região Térica Térica Do mundo físico Por isso nós estamos Construindo o corpo Alma Blá, blá, blá Essas coisas todas Só que para manter Essa impulsionalidade Essa ação Essa direção Para frente Para cima Nós temos que usar Nosso corpo de desejo Agora para usar Nosso corpo de desejo Temos que purificá-lo Agora purificar Tentando Só preenchê-lo Com materialidade De ser jovens superiores É difícil Para Adedel Por isso que o Cristo Nos deu A chance E o aprendizado De fazer isso Através Da dente substrata Que é o parágrafo Que é o Espírito Humano Certo? Com pensamentos abstratos E aí nos deu Várias opções De assuntos Para que a gente consiga Trabalhar de maneira indireta Certo? Por isso que a matemática É um dos exercícios maravilhosos De tratamento esotérico fatal Ah, não gosto de matemática? Música? Não gosto de música? Atrologia? Não gosto de mitologia? Fui de evolução Não gosto de evolução? Ah, vai descartar Por favor de Deus também Não é que eu faz nada Certo? Eu sou mim O pensamento é a tinta Ou o desejo? O pensamento seria a tinta Ou o desejo? Não O pensamento Seria o que proveria Ao desejo A direção Da ação necessária Para tal E quantas vezes Eu quero fazer uma coisa E não faço Porque o meu desejo Não deixo O Paulo já falava isso Quantas vezes Não quero fazer uma coisa E acabo fazendo Porque o meu desejo Não funciona para tal Entendeu? Então o desejo do filho Não é ruim nem bom Quem dá orientação a ele Somos nós Sabe como o nosso pensamento Está contaminado por ele? E a gente sempre Puxa para baixo Por isso a gente está Com o parácter Desviado por si Ok? Bom Então Essa é a questão Seria pré-semelhante Eu falo Toda vez que eu tenho Desejos inferiores Eu Eu atraio o corpo de pecado De outras pessoas Porque o corpo de pecado Ele se alimenta Das coisas Negativas Inferiores Então ele sente Uma semelhança E ele vai te atrasar Também Não tanto quanto Atrasar meu dono Mas pela influência Certo? É o que se chama Por aí O diabinho Né? Porque o homem te sugere Algumas coisas Que você não quer fazer Tem um exemplo Bem claro Esse é um exemplo Bem clássico Né? De imprestabilidade Você está atrasado Estou atrasado Por um determinado assunto Estou andando Estou atrasado Ai, eu estou atrasado Estou atrasado Ai você vê uma rodinha Cheia de gente Lá e o cara não vem Gritando Ai, 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 ai Você está atrasado Você está olhando Ai, você para para olhar Parou para olhar Deu uma olhada Deu tal Inclusionalidade Inclusionalidade O corpo do mercado Encostou É o famoso encosto Não dói nada Não encostou Aí você vê lá O cara indivina a cobra A cobra indivina o cara Olha que negócio legal O cara indivina a espada Nossa, que bacana Não sei o que Estou atrasado Pronto O encosto O encosto continuou O encosto leve Não dói nada Certo? A não ser que isso Ele repite várias vezes Até o encosto Virar a possessão Virar a obsessão E a obsessão Virar a possessão Certo? Então vamos cuidar Essa influência A privada Então não somos impressionados Não, né? Não, né? A gente está andando na rodovia E vê um acidente A gente continua com a mesma velocidade A gente dá uma parada De colher Para ver se tem E ver se tem um sangue Derrojando Cabeças rolando Alguém Quando está assim A gente quer ver desgraça Certo? Bom Eu estou com pressa Não posso só dar uma olhada 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 Depende Depende De como você quer alimentar Seu corpo de desejo Se você quer alimentar Seu corpo de desejo Do material Da paixão Do desejo Seu sensual Se você não quiser Bom A terceira maneira Que o corpo de mercado Pode ser O que você dá Através de um elemental Elemental Como nós vimos Na conversa anterior Ele é Uma onda de vida Né? A gente mostrou aí Que existem várias outras vidas Além do Além do mineral Do vegetal Do animal Do homem E das outras Heras Que a gente Fala Que é Criaturas Né? Ou divinas Que estão aí Evolumindo Nesse estágio atual Como estamos Existem outras Mães de vida Porque Deus é infinito Então Divina para baixo E para cima O homem que é muito próximo Da gente São os elementais Os elementais Eles formam Várias Tem várias formas Né? Os espíritos da natureza Por exemplo Ele é um Mãe de vida Elemental É um Mãe de vida Elemental De seres Cujos corpos Contém Somente Um dos Quatro Hércules Do lugar E já Que é Vivo Isso é Elemental Existe outro Elemental Ele é Elemental Que eles se alimentam E se mantêm Vivos Através de desejos Inferiores Certo? Então Toda vez O corpo Pecado Ele é formado De desejos Inferiores Ele é Uma cristalização Do corpo Vital Do respeito Do corpo Vital Do desejo De formado Basicamente De desejos Inferiores Então Elemental Ele gosta De um corpo De pecado E ele atua Como espírito Controlador Principalmente Na mediunidade Usa muita Mediunidade Para isso Certo? Demais Mediunidade Lembra O pecado Ele tem astúcia Ele parece Racional Quantas e quantas Pessoas A gente chama De inteligente Aqui Entre nós Encarnados E na realidade O cara é Astuto De inteligência O cara não tem nada O cara é astuto O padre é dela Não é? Certo? Então Imagina se a gente Fala isso De uma pessoa Encarnada Que tem todos Os seus corpos E sua mente No certinho Você imagina Uma pessoa Que nós estamos Vendo Definir se a pessoa É inteligente Ou astuta Para uma pessoa Que nós estamos Vendo É complicado Certo? E o elemental Que é astuto Ocupando Um corpo pecado Que é astuto Ele pode Obsedar Possuir uma pessoa E essa pessoa Falar coisas Fantásticas Como nós Tava conversando Não é verdade? Tá ok? Então as pessoas Do outro lado Também escutam Vozes Sons Esses sons Podem ser usados Para frente Ou para trás Por exemplo Por exemplo Se pergunte Estamos aqui A gente Elementar algum corpo De pecado Gostaria de uma pessoa Aí uma pessoa Chega para outra E fala assim Nossa Eu estou aqui Olha Você não sabe Como é que eu estou Você está com problema grave Assim Assado Assim Assado Certo? Beleza Você está em uma sessão Espírita Tomar Possessões Aí chega o cara Aqui O médium Baixa o espírito nele Esse espírito Elementar Por pecado Está do lado Da pessoa Que acabou De falar Do problema Aí o elemental Chega lá Já possuindo O médium E fala assim Você que está com problemas Blá 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 Aí você fala Nossa Como ele descobriu Que eu estava com essa coisa Eu só falei para você Aqui Olha Ele descobriu lá Certo Isso acontece Muito mais vezes Que a gente imagina Duvida? Assiste um filminho Chamado Fé demais Não será bem Que é o Steve Martin Assista esse filme Vocês vão ver Coisas interessantes lá Não é filme de terror não O Steve Martin É comediante Vocês vão ver Se eu não vou acabar dando risada Mas dando risada De coisas sérias Fé Espaço Demais Não é fé Não é fético Fede É fé Demais Tá Ok Esse filme antigo Não é filme novo não É filme antigo Muito bom Muito bom Dá para dar boas risadas Mas dá para a gente pensar Bastante Fé demais Não chega assim Não chega Steve Martin Ok Então isso aí Tudo que você acabou de falar E depois sim Com a minha irmã Que era o Deus E eu tudo mandei Para ela Ela quer para um desmolto E macarrão Nas minhas costas Que eu ia daria pra hoje Bem calma Beleza Então Esse 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 Essa Essa condição Aqui Essa característica Ela Em sessões De fenômenos Espiritualistas Principalmente Quando tem materializações Por quê? Porque Como o corpo tercado É formado O corpo tercado Por desejo No elemental Quando está O corpo tercado Ele Ele é fácil Ele retirar Uma parte Da inteligência Daquilo Daquilo Que ele está possuindo E materializar A partícula De poeira No formato De desejo Daquilo Que ele Ah eu quero ver minha mãe Quero ver meu pai Quero ver não sei o que É muito fácil Pegar aquilo lá E materializar Tanto é que É uma atualização Que são feitas Elas são extremamente Têmicas Não tem nenhuma atualização Alguém já viu Essa minha apresentação? Não? Então Quem viu sabe Deixa eu pegar lá O negócio A solta A solta A solta A solta A solta Exato E uma tribo também Tribo de irmãos e irmãs Indígenas Ou irmãos e irmãs Que ainda tem Estão em condições Para valer A identidade Curandeiros Feiticeiros Algo parecido É muito comum Os elementais Trabalham a aproveitar Pobre de pecado Para fazer Esse tipo De demonstração Ok? Bom A outra coisa interessante A gente descobri também Os outros meios Que são Exemplos de obsessão Outro meio Que a gente estudou É Esse aqui Quando tem Irmãos e irmãs Irmãos ou irmãs Que estão Apegados à terra Esse apegado à terra É muito fácil E muitos de nós Do mundo Já passamos Por uma Entre a dez Certo? Porque muitos de nós Ou a maioria de nós Ou todos nós Sejamos bem humildes Ou hipócritas Depende da posição Né? Já fomos Apegados à terra Em alguma situação Apegado a um filho Que a gente chama aqui Apegado à mãe Apegado ao pai Apegado ao carro novo Que você comprou Apegado à casa Que você comprou Apegado ao emprego Apegado à riqueza Apegado a qualquer outra coisa E esse apego à terra Fez que a gente Pairasse Do plano físico Que ficasse Tentando tomar conta Do negócio Né? E aí a gente Começa Desesperadamente Usar alguns locais Para tentar se comunicar E dizer Cara não vende aquele carro Não Aquele carro é novinho É bonito Não se sabe É lindo Não vende Certo? Tipo assim Eu não consigo dirigir Mas não vou vender Certo? Né? Então E muitas vezes Quando eu sou morto Ou eu sou trucidado Eu morro porque Alguém me matou Ou fico com raiva Ou morro Com humanidade E tal Eu fico rodeando O local Que é um inimigo Que é a vingança Certo? Não é porque Eu quero vingança Aqui que eu morri Eu deixo de querer Vingança do lado de lá Ao contrário Muitas vezes Pela nossa astúcia A gente fala assim Putz saco Ah Quer dizer Agora aquele nocego Não dá para ele me ver Ah Agora sim É que eu vou aprontar E isso acontece De fato De verdade Certo? Ou um cara Que me enchia a cara Para caramba Era um alcoólatra Inferferado E que morreu lá De cirrose Não sei o que E continua Quando ele Quando ele desencarna E ele Opa Pera aí Quer dizer Então que eu tenho a opção De continuar Os lugares que eu mais gosto Os lugares melhores ainda Eu vou para lá Só que ele tenta E não consegue Beber Não tem corpo Mas ele encosta Nas pessoas Para absorver O ex-fluo Entre as pessoas E ter essa sensação De saciedade De satisfação Certo? É a mesma coisa De cigarro De droga De qualquer outro vício Que você tenha Se o cara Por exemplo Tem um vício De jogar 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 Quando ele se encarna Ele volta E encosta As pessoas Que voltam A jogar E são os famosos Encostos Certo? Ou obsessões Parciais Ok? Então são Os nossos irmãos e irmãs Com o título de Apegados à terra Tá? Tipo Isso Tem um livrinho Da Rosa Cruz Apegados à terra Que tem lá No fraternidade Rosa Cruz Ponto Órico Você pode ler O livrinho Esse tamenzinho Assim É muito bom Muito legal A Rosa Cruz Eu quero Quando a gente Identificasse Um parente Que foi Ele Não foi Ele estava Apegados à terra Alguns Tem outros Não Tem Normalmente Seguinte Você só Você sabe Se você sabe Que o seu parente Era pegado A casa dele Nossa Aquela casa Acabem de reformar Tá linda Maravilhosa Ele chegou e morreu É só você manter A casa de que tá Que ele vai falando Por isso que Por isso que o pessoal Do interior De antigamente Quando a pessoa morria Queimava a roupa Trocava os móveis E caiava a casa E teria de branca Ele jogava Sal grosso Nos cantos Pra ver se ele não voltava Não era assim Que fazia Então Essa vez ele é popular Ainda mandava Rezava Mas ia chamar o padre Ainda pra fazer Água beta Isso Tá vendendo em popular Não é filho Eu tava aqui O negócio Masoquista O negócio Masoquista É o pau Batendo Uma boca Crescendo Eu não te deixo Também pode acontecer Isso Você ser apaixonado Por uma pessoa E você não tolera Que essa pessoa Quando você parte Vai pra outra Ele vai observar Não a pessoa Mas as pessoas Que tentam aproximar dela Acontece De um monte Mais do que a gente imagina Pode bater Um monte de beijo Vou ficar o teu Mais E as vezes Puxa o pé Também a noite Então pra ver Estou dando Lizar Mas é sério Esse negócio De apegar a terra É muito mais comum Do que a gente imagina Leia esse livrinho Lá Que nesse livrinho Tem bastante Exemplos E causos E como não Deixar isso acontecer Com a gente Porque pode acontecer A gente pode Se apegar a terra Ou alguém Que já foi Está apegado a terra E está nos atazanando Né Isso que o orar E vigiar é importante Né Bom Esse é Um outro Um outro motivo Pra ser observado É o famoso Perder a cabeça Em ataques de fúria Em ataques de ira Em ataques de raiva Né Esse temperamento Superaquece o sangue E superaquecendo o sangue Nós somos expulsos Dos nossos corpos E aí Quando a gente expulsa Dos nossos corpos A gente fica Facilmente Alvo da obsessão Por isso Que é importante Sempre A gente manter O nosso sangue Retratura normal Ficar extremamente Alegre e feliz Como ficar Extremamente triste Ou com raiva Ou com vida Ou seja Descontrolar A temperatura do nosso corpo Sempre foi E sempre será perigoso Porque a hora Que a gente se afasta É o que é sorrento Tá Então tomar muito cuidado Com isso Extremo Não precisa A gente Com o extremo Cuidado Bom Outros meios De se pôr em risco De ser obsedado Né É Essa situação aqui Que eu vou colocar Vocês vão falar Para o público Até isso Praticar Esportes Só que Só que E eu falo assim Se eu ganhar Essa pessoa Eu vou levar Um milhão De reais Se eu perder Eu não vou levar Nada O que eu faço Qual a tendência Se eu não tomar cuidado É querer Que essa pessoa Perca de qualquer jeito Tiver que bater E matar Eu bato E mato Ou então Não mato Mas deixa o cômodo Isso Exato Exato É todas as competições Que tem a questão Do interesse financeiro Que hoje a gente vê Que é de monte Demais De conta Certo? Demais E que faz a gente Virar Pessoas Que são E a gente olhando São repensíveis Muita academia De monte De monte Isso Competição ali Velada Certo? Velada Então tomar Então vamos ser sérios Vamos ser sinceros Sérios e adultos Aqui A maioria das mulheres E dos homens Que vão à academia Para malhar Qual o objetivo? Gostoso Para traçar quem? As mulheres Para traçar os homens E os homens Para traçar a mulher Se de sobra Aparecer alguém Que fala Nossa Mas você Dá um bom modelo Aí completou Completou Além de traçar O homem E traçar a mulherada Ele tem uma daninha Por fora Tem muita gente Que assim Não estou falando Que é todo mundo Gente Exceções existem Graças a Deus Graças a Deus Tem exceções Mas que é um risco Você cair nessa tentação É um risco Né? Tipo assim O homem não olha Para outro homem Mas a mulher Outra para outra mulher Na academia Tranquilamente Tranquilamente É um risco Não é um risco É um risco É um risco Risco é risco Nós estamos falando Aqui de risco Não estamos falando Que é Estamos falando de risco Ah, mas então Não posso jogar? Pode jogar Mas você pode jogar Com o objetivo De saudável O esporte É saudável É gostoso É maravilhoso Desde que você não tenha Um objetivo Você destruir o outro Você pode jogar um ping pong Com o objetivo De jogar a bola Para o outro pegar a bola É por isso que eu gosto Do risco O risco é ótimo Por quê? O objetivo do risco é o outro Pegar a bola Se o outro não pegar a bola Pô, chato Então você faz de tudo Para jogar a bola Para o outro pegar São esportes bons Agora, jogar vôlei Com o objetivo De dar uma cacetada no outro Você vai falar que isso é bom? MMA MMA Lemúrica Futebol é uma coisa muito gostosa Desde que você não queira Bater no outro Quebrar no outro Ficar dando chapéu no outro Espezinhar o outro Muito bom O esporte é muito legal Basquetebol é muito bom Todos os esportes são bons Desde que você tenha Como objetivo Saudável Competição é sadia Desde que a competição Seja justa E gostosa E termine em fraternidade E é bom É saudável para a gente Mas o esporte Não incentiva A separatividade? Não Não necessariamente A competição Não é A separatividade? Desde que tenha interesse Financeiro Talvez a competição Realmente leve Para você fazer isso Mas tem muita competição Que não tem não Isso depende da pessoa Depende de um momento Do local Do entorno O esporte é muito bom Foi dado por seres de Vênus Como é que o seres de Vênus Vai dar uma coisa Não a gente pode Poder um esporte Mas por exemplo Posicionais da saúde Médicos Cobram assim Absurdo Outras vezes Não deveria fazer Uma auxilindia Mas faz Para conectar um momento Isso daí Aí é ignorância É ignorância É ignorância Mas aí Nós estamos falando Daquele negócio Que já falei aqui Que é a questão Das escolhas Que você faz Na sua vida Que está no seu tempo Você tem assuntos Que são fáceis de tratar Que você escolheu De tratar Como apoio Como reforço Como ponto de partida Para os assuntos Que você escolheu Ter dificuldades Para dizer Que você realmente aprendeu Uma pessoa Que tem facilidade Por exemplo Vou falar Na parte Como você falou Na parte de medicina Tem facilidade De diagnosticar E operar E tal Ela devia Não devia Prestar tanta atenção Nisso Ela presta atenção Na outra parte Normalmente As pessoas Que é assim Ela é extremamente Avarenta Então ela devia Estar prestando atenção Nessa parte De não ser avarenta Não Eu não sou Eu vou usar A minha profissão Para fazer o bem Para mostrar para mim mesmo Que eu não sou mais avarenta O que a pessoa faz? Ela cai na tentação O que é na tentação? Eu aproveito E faço as coisas aqui Para ganhar dinheiro Mais fácil Entendeu? Então ela está O que ela está fazendo? Ela está negando A lição Que ela falou Que ia aprender E isso acontece De um monte Com a gente Mas de um monte Em vários casos Tá? Como você falou Em vários casos Tá? Então é complicado Mas o que eu estou falando aqui É a questão De a gente Não se deixar Se levar para isso Ah, vou jogar um videogame Vou jogar um videogame Tá bom Vou jogar um videogame De atirar Certo? Então eu vou sair Tirando todo mundo Gente, claramente Claramente Isso daqui Vai generar conflitos Claramente Eu estou desejando Matar alguém Alguma coisa Acabar Aniquilar Mesmo que aquele Outro lado Não seja nem um inimigo Seja um inimigo virtual Eu estou gerando Eu estou pegando Meu corpo de desejo E colocando Uma carga violenta De material inferior No meu desejo E obviamente Olha o que eu ponho Isso daqui, né? O que acontece Com os campeonatos E competições Eles não vão reforçar Eles não vão Repetir os instintos De agressividade Da gente Não vão originar Isso, não vão fazer A gente lembrar Não vão fazer A gente externar Isso, não vão fazer A gente estentar Ele não excita Os ânimos Ao invés de sol calmar Ele fica anos E mais anos Nós estamos vendo Isso direto Mas tem livro aí Ele não agrava Inimizades Já viu Você já viu Duas pessoas jogando Duas pessoas Ah, eu já vi isso uma vez Duas pessoas jogando Videogame juntas Sentadas Com famigas Termina o videogame E um Dá um futebol O que eu estou querendo Colemizar Mas essa situação Que aconteceu lá Com essa verdade É uma situação De competição Isso daí Isso daí Isso daí Isso daí Isso daí Explicável Exatamente De causa e efeito Os irmãos e irmãs De vários países Do passado Usaram e abusaram De outros irmãos De outros países Certo? Tirando obras Tirando riquezas Tirando vidas Gente Causa e efeito O efeito Está sendo colhido Das causas E isso E isso numa região Do nosso planeta Que nós sabemos Que está com sérios Problemas de cristalização Então são os famosos Presta atenção Não aprende pelo amor Aprende pela dor Certo? Então isso é outra coisa Isso é colhenta de efeitos De causas Colhenta no passado De um povo Porque as consequências De causa e efeito Não ocorre Sempre só numa pessoa Ocorre em um povo Ocorre em uma região Lembra que o Marcos ainda fala? Por isso que quando Às vezes cai avião As pessoas que estão em volta Lá São as pessoas São as pessoas que precisam E outras nem Carmo coletivo Exato Não é carmo coletivo Não existe carmo Não existe carmo Não existe carmo Existe carmo Existe carmo 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 para seres ocidentais Não existe Senão você resolveria o carmo Matando seu corpo de peces Não é o caso Bom Agora Concorda que isso Geve enorme Quantidade de emoções E desejos inferiores Então os corpos de desejo Desses irmãos e irmãs Que estão envolvidos Eles estão Alimentados Até o tal De material De desejos inferiores Quais sejam Desejos Sexuais Dúlpios da tranquilidade De desejos É aquele nosso Quanto em raiva Então os corpos São corpos De desejos Parundo Parundo De inferioridade Não é? E aí o que acontece No caso deles No caso desse Acontece É aquele que nós vimos Expressas passadas Se cultivarmos Expressarmos Se cultivarmos Expressamos Desejos E emoções Inferiores Constantemente E numa quantidade Suficiente O que acontece Um elemental De mau índole É captarmos Ele é atraído Ele é atraído Ele é de alimento Ele fala Nossa Isso aqui está bom Para caramba E aqui Eu encosto mesmo E chama mais um monte Vem aí gente Aqui ó Comida farta Fácil Fácil Aqui está bom Pode juntar Junta todo mundo Pode ir juntando E vai juntando E mais Vai fortalecendo Isso o cara Faz isso mesmo Faz mais E não sei o que E como ele é astuto Ele vai jogando No campeonato Da pessoa Olha Como ele fez isso Faz aquilo Não sei o que E como ele é astuto Dos dois lados Ele puxa As custas de um Joga no outro O outro Joga no fundo Entendeu Vira um forfé Muito bom O negócio ali Vira um negócio Fantástico Certo Ok Então Faz perder energia Como ele console Muito o corpo Deixo Dos todos Envolvidos Por isso É que muitos Irmãos e irmãs Se mantêm Esse negócio aqui Estudem Para você ver Olha Como é O corpo dentro Das pessoas Não tem O corpo dentro Das pessoas Não consegue Mais andar Direito Tem que se movimentar Por remédio Não é assim Outras pessoas Têm problema De cabeça Não consegue Mais encarar A realidade Tem que tomar Tachate O resto da vida Outras pessoas Têm Fica com Mursite Fica um monte De coisa de Lite Artrose Arterose Pessoas aí Tem 40 e 50 anos Você olha A pessoa tem 70 80 Olheiras profundas Problemas de Daldroma De óleo Problemas de Respiração E ele vai por aí Ou seja O corpo denso Vai pela nela Certo? Não há método Que curta Por quê? Porque ele detonou O corpo Lembra? Qual é a função Do corpo desejo Qual é o objetivo Do corpo desejo De um objetivo Do corpo desejo Detonar Do corpo denso Qual é o objetivo Do corpo vital? Do corpo denso Ué Só dou vazão Do corpo desejo Então o filho Do corpo denso Pobres irmãos e irmãs Que passam horas e noites E noites à clara Jogando, jogando, jogando E aí Puxa vícios de drogas Puxa vícios de bebidas Puxa vícios de sexo Porque tudo isso alimenta Os nossos seres humanos Chamados alimentares E aí Vem um posto Vem uma processão Aí começa essa sugestão Aí a pessoa fica viciada Muitas vezes Se uma pessoa Tela sininza Aí tem que fazer E tem que fazer Elementares Porque está lá Dutando Quero comer Quero comer Quero comer Quero comer Quero comer Aí a pessoa chega E começa a chocar Opa Para da alimentação E vai vir do gente Vai vir do alimentar Vai vir do alimentar E esses alimentares Eles não disseram Que os alunos Eles tomam posse Toma posse Ele mantém o cavalo Que eles chamam Que é o espírito lá Vivo Porque quando mais Ele não ter vindo mais Ele só não consegue Manter mais vivo Porque o proteger Ele destrói Então quando ele destrói Acabou Vai para outro Maravilhoso Puxa Certo? Maravilhoso Né? Bom Depois ele virar Tudo Aí como é que funciona Esse negócio Funciona dessa maneira Aqui está Um ego Com todas as portas Do seu corpo Aí ele alimenta Faz todas as coisas Entra toda Vem o alimentar Um corpo picado E o corpo sete Certo? Aí esse Esse elemental Sai Entra outro Aí esse outro Elemental sai Entra outro Aí ele sai Entra outro E esse vai Vinte e quatro horas por dia Durante anos E anos E anos Até a pessoa morrer Bacana Bacana Oi? Aí já não é uma falange Não Falange é quando É a espírita pegar a terra E se esse eco Modificando Se ele consegue se modificar E ele Vigiar Se ele consegue Não Ele Vigiar Aí vai depender Muito de vários fatores O primeiro fator É o seguinte É a questão Do seu Signo Ascendente Além de ter A questão do signo Ascendente Tem a questão Da posição De alguns astros Quais sejam Loura E Metuno Vai depender muito De como é o tema dele Se o tema dele É um tema forte Que tem essas características Positivas Das quais Se vocês querem saber Estudialogia Não vou falar aqui Nem a pau Certo? Aí você vai ver Que tem pessoas Que conseguem Subplantar isso Conseguem sair disso Tem um alto Do mínimo Uma confiança De o lento O problema é que a maioria Não tem A grande maioria Por isso são B10 Né? São B10 B10 Outros seres humanos Astutos Chamam-se Os famosos Promotores Empresários Certo? Certo? Veja Mohamed Ali Com seu conheiro Veja o Magu Com seu conheiro E muitos outros Tem que ter um monte Exemplos Exemplos De os cachê É só vocês Não dizem Um desejo Que todo mundo Seja feliz Tereza Piatupá Irmã Luz E outras E outras E outras Você vê que esses Que você citou O conceito de felicidade Dela Não tem nenhum Isso É o conceito de felicidade Se o seu conceito de felicidade De não dar dinheiro Esse famoso Entra por aí Beleza Maravilhoso Então Por isso que Por isso que Elas são quase Santas Não são apegadas Até Os assessores Nem nada E estão vivendo Maravilhosamente Bem no segundo céu Fazendo muito bem Muito mais bem Do que isso daqui Que é esse o objetivo De qualquer cristão Verdadeiro cristão Não é isso Aqui Bom Tirando isso Agora vamos Ao tempo do Cristo Quatro e meio Vamos começar a palestra No tempo do Cristo Havia muita Há ainda muita Controversa Entre os estudiosos Da Bíblia Sobre essa Condição De chamada Crença Na Falcessão Demonia Que existia lá No tempo do Cristo Isso está Muito bem Descrito na Bíblia Tanto no Antigo Testamento Como no Novo Testamento Só que aí Tem uma controvérsia Da nada Porque o estudioso Da Bíblia Fica falando Que é o diabo Que é o demônio Aí tem uns que falam Que o diabo e o demônio Foi criado por Deus Aí outros falam assim Bom, é que é o meu Deus Que é o diabo O diabo, não é? Pode ser Blá, blá, blá Então é uma briga do cão Tem um monte de teses E teólogos Um monte de coisa Que explica essas coisas Tá? Tentam fazer Agora uma coisa importante Isso historicamente falando Os historiadores Decretam Determinam isso Que a demonologia Ou o estudo Do que se chama demônio Do que pode ser Se chama demônio Era muito familiar Nos judeus Vários povos Lá já Estudavam muito Esse fenômeno O que é isso? Às vezes a gente Está com uma pessoa E daqui a pouco O pessoal começa a se transformar E começa a fazer um negócio Esquisito lá Aí você fala Pô, cara, você ficou maluco? E daqui a pouco volta ao normal Pô, o que é isso? O cara voltou ao normal O outro voltou mais Aí o outro nunca volta Aí o outro fica Então Ah, pô, essa coisa é tão bacana E daqui a pouco Você transforma em outra Quer dizer O que é isso? O que é essa zona? Essa batonça toda? Então isso é objeto de estudo Foi objeto de estudo deles lá Certo? Tá? E também os seus efeitos Também eram objeto de estudo Seus efeitos sinistros De longo alcance Eram muito bem conhecidos Tanto é que a prática de exorcismo Era uma coisa séria Naquela época Estou falando lá Do que era o testamento ainda E aí você vai ver Que o Cristo fez No testamento Que aplacou isso daí Rabinos e sacerdotes Lá na época No antigo testamento Eles eram excluídos Na arte do exorcismo Como é que eu tiro O diabo, o demônio Do corpo de alguém? Então Tinha técnicas para isso Muitas técnicas dessas São usadas Por várias pessoas Que acham Que são capazes De fazer isso E na maioria das vezes O cara que está lá Possuído Fulano Sai de lá E não, cara É normal acontecer Tá? Não é normal Porque você imagina Aí o cara que tirou Que sai o espírito Ele fica feliz Aí o outro cara Que tirou o espírito Fica feliz Aí beleza Ó Que bom negócio Realmente funcionou Né? Então Também E isso daí A gente estava relacionado Naquela época Com a causa de várias doenças Nós vamos estudar Várias dessas doenças Que vocês verem Que a gente olha Nossa, mas o cara era doente Não, não era doente Não, era obsessão Nós vimos aí Na palestra anterior Aquela menina Que tinha doença do sono Lembra disso? Doença do sono Porque ela dormiu Dormiu vários anos E na realidade E na realidade Era uma obsessão E aí o auxiliar Inclusive olhando Viu Conversou com os dois lados E conseguiu liberar Então Então Onde foi Isso O padromicido é um caso Desse Caso alegórico Para isso As feitiçarias Magias Olha só O que acontecia Isso daqui Isso daqui É o José Entre os dois Treadores O José É quem fala isso Tá Na internet Não tem Nessa Imagina Sabiam Onde é isso Isso Histórico Tá Isso não tem nada a ver Com filosofia oculta Isso Histórico Ok Bom No No evangelho Toda vez que você Vê a palavra Demônio Associa Essa palavra Demônio A espíritos Impúridos O que são Espíritos Impúridos Ou é Elemental Policiário Com o corpo de pecado Ou é um espírito Também Caraté Certo Eles se chamam Impúridos Impúridos Porque Não está sabendo O que está fazendo Se o pé Estava fazendo Fale de infância Ok Então Beleza Bom Aí o que acontecia Tinha uma situação Que nós Todos Estávamos Porque vocês lembram Que quando a gente Ganhou a mente Não associando a mente O corpo de desejos O que mais nós fizemos Foi poluir O corpo de desejo Do planeta O corpo de nosso corpo de desejo De material inferior Do mundo Do desejo Então você imagina Como está O nosso corpo de desejo Né Imagina Com tantos elementais Imagina como estava A questão de obsessão E concessão Certo Então Aí o que acontece Uma das razões Proeminentes Para o corpo crítico Foi justamente A predominância De um crescimento De um crescimento De obsessão Que estava ocorrendo Entre nós Seres humanos Certo Esses são os motivos Que ele veio Tá O mundo inteiro De um crescimento Então Isso Puxa muito O materialismo Ok Porque se Esses seres Se municiam Da área De material Das regiões Interiores Do mundo Do desejo E O materialista É aquele Que quer subir E ter dinheiro A qualquer custo Uniu A fome E com a vontade De comer Não é verdade? Então seja O irmão e irmão Materialista Ele está Num risco Enorme De ser obsedado Ou possuído E ele jamais Saberá Que está Obsedado Ou possuído Porque ele não tem mais nada Que você já Então é um irmão Digno de Imensa compaixão Por mais Que esse motivo Não possui Certo? Tanto é que o Cristo Nasceu no lugar Onde havia o maior perigo De ter uma segunda lua E portanto Se ele nasceu no lugar Onde havia o mais perigo De ter uma lua Se ele nasceu No lugar Em que Os irmãos e irmãs Que estavam naquele lugar Eram irmãos e irmãs Mais Materialistas E portanto Mais Obsedados Ou que praticava A magia negra Porque a magia negra É a obsesão Certo? O excesso de materialismo Pode acelerar Um processo De Acessão Quantos? Muito mais Do que a gente imagina Muito mais Eu quero um afastamento Para a espiritualidade Não é Não é Simplesmente Porque ao você fazer isso Você alimenta O desejo De desejos inferiores E a gente está vendo aí Que o grande alimento Para a obsessão É você manter o seu próprio desejo De desejos inferiores Então não dá Não tem como você ser materialista E conseguir encher O seu próprio desejo De material de superiores Não tem atração Ao contrário Você Você como materialista Você só é filantropo Quando você vê Que isso vai puxar Alguma coisa Que pode tirar Mais dinheiro Seja em fama Seja em poder Senão você não é filantropo Tanto é que todo mundo Todo materialista que é filantropo Gosta de ter uma flagrinha Do seu céu Certo Verdade Ser considerado Esse é o domínio enérico Mostrado Exatamente Então como é que o Cristo fez Para nos ajudar Basicamente ele fez Três coisas Bem resumidas O primeiro Ele quebrou o elo Entre os seres humanos E os pastos Espíritos desencarnados Ele quebrou esse elo Ele mostrou Ele vai mostrar aí Com os ensinamentos Como é que você faz Essa queda Como é que você chega E fala assim Para o ser humano Ser humano Você é ser humano E você é elementar Você é desencarnado Cada um segue o seu caminho Não venha você Atazanar Esse você Ser humano Toma a vermelha na cara E para de alimentar Seu desejo Material inferior Pouco Acho que ele falou Do meu corpo desejo Do meu corpo desejo Material superior Do mundo desejo Mas eu consigo material Do meu corpo desejo Do mundo desejo Olha que linchaiada Tá o mundo desejo Pô Pode ser difícil Né Só se você Falar para ele Quem colocou Lá fomos nós Será que ele fez Aí o que ele fez Ele limpou Nos desejos Ele morreu Deu aquele clarão Que a gente achou Aquela escuridão E na verdade Nessa transformação Ele pegou E fez a transmutação De material inferior No desejo Material superior Que continua sendo feito Todos os dias À meia-noite Pelos irmãos maiores Todos os dias À meia-noite Os irmãos maiores Não é da Rosa Cruz Os irmãos maiores Das escolas Ocultistas As quais Não é a fraternidade da Rosa Cruz É a ordem Rosa Cruz Certo? Traem Todos os desejos inferiores E faz muito trabalho De devolver No desejo Material superior No desejo E vai continuar Até a segunda volta O grande é do planeta O grande é do planeta O grande é do planeta Exatamente Exato Por quê? Porque a parte que então A gente colocou Agora sim Ah, agora é legal Agora eu posso ter material Se eu quiser No inicial No desejo Material superior No desejo E aí agora Eu tenho uma saída Obstecida Para não me arriscar Sobre o que você dá Certo? E o terceiro Ele tornou Todos nós Mais suscetíveis A um novo e mais elevado Impulso Evolutivo Quando ele nos ensinou Como construir O corpo-almo Certo? Aquele negócio Ó Então você municia Seu corpo-desejo Material Material Superior Do corpo-desejo Começa Começa a construir O seu corpo-alma Que vai te dar A robustez Para você descolar O desejo Do pensamento Porque o corpo-alma Está associado A região É técnico do físico Que está ligado Ao mundo Espírito de vida Que está acima Do mundo Espírito humano Através do mundo Espírito de vida Que é a sabedoria Eu consigo trabalhar Com o meu pensamento Distrato E assim Criar O que a gente chama De mente distrato Discolar O desejo Tudo No pensamento Isso quer dizer Tudo o que eu falei Está resumido Em pensamento Do mundo Certo? Não entendi Desculpa Coisa Para tirar Toda essa caca Essa sujeira Essa escuridão E a coadinha E hoje Eu vou plantar Só o rango Não é difícil? Lógico que é Por isso que teve Que limpo isso Nós fomos incompetentes Fazer isso Nós fomos incompetentes Os melhores Seres humanos Que existiam Fomos incompetentes E olha que eles Estão falando de Jesus Estão falando de Elias Estão falando de João Evangelista Estão falando de Isaac Estão falando de Moisés Estão falando de muitos irmãos Mesmo assim Não eram competentes Para isso Porque eles são Por isso Né? Interessante Bom E aí Uma coisa interessante Que ele fez Foi instruir a gente Como fazer isso Então Como é que você Pega um irmão Que está obsedado E ajuda esse irmão A deixar de ser obsedado É você arrancar A obsesão da pessoa Não Por quê? Porque toda obsessão Tem uma relação De causa e efeito Mas se você ensina Aquele irmão Que está obsedado A municiar O seu próprio desejo De material superior Esse irmão Começa a resolver A situação De dentro Para fora Ah, mas se o seu irmão Tiver 24 horas Que começar Obsedado diretamente Você tem que trabalhar Nos fundos espirituais Porque quem está obsedado Seus corpos O espírito Não está obsedado Se você conversa Com o irmão Durante A hora que os dois Estão dormindo Você não conversa Com ele obsedado Você conversa com ele Na sua integridade Ele vai falar Pô, que merda O que está acontecendo comigo Meus corpos estão aí Eu não consigo E já Então você está obsedado E quem é obsedado? Ah, tem outro cara Tomando conta do seu corpo Você não está vendo? Não, não estou vendo Mas está E aí você começa A fazer essas instruções Naquele livrinho Espíritos apegados à terra Tem várias historinhas De isso daí Leem lá De graça Paga nada Quer dizer, paga o tempo Você tem que ler Certo? Só isso Bom, mas vamos ver O que ele fez isso Então, expulsão de demônios Entre aspas Ocupou um lugar de destaque No ministério do Cristo Na sua primeira vinda E nesse sentido Foi essencial Para treinar os discípulos Então, o nosso treinamento Esotérico Olha, o nosso treinamento Esotérico Enquanto auxiliares invisíveis É muito forte Nessa questão de obsessão Graças a Deus Esse treinamento É executado Só depois que você dorme E depois que você Faz o exercício De transmissão Verdade? Não nessa ordem Você faz o exercício E depois você dorme Faz o exercício De transmissão Dorme Estabelece o corpo de dedo Denso E esteja pronto Para esse exercício Que é Como tirar a obsessão Das pessoas E a gente sempre faz isso Graças a Deus também Como auxiliar invisível Inconsciente Se a gente fosse consciente Outro dia Muitos de nós A gente estava ficando de medo Sabe? Se a gente fez a noite Tirou a obsessão de um De outro dia Ele está se isolhando Ó Impressionado Mas olha só Que interessante E isso está Muito claro Em algumas passagens Da Bíblia Eu trouxe para os exercícios Tá? Essa aqui é quando ele instrui Seus discípulos Como desenvolveram o trabalho Para ele realizar Chamou os discípulos de Deus Autoridade dos sábios Espíritos e únicos E de curar Pela sorte Mais habilidades Certo? Então Isso aqui Está lá em Mateus 10 Ok? Mas antes disso Olha só Para perceber Como o treinamento É uma coisa importante E como os discípulos E quando os discípulos Estavam prontos Teve um caso lá E o que ele tinha lá Uma mãe foi lá E falou para ele Ó Meu filho não nasce Está com problemas Não sei o que Muitas vezes cai no fogo O filho deve observar Certo? Aí ele chegou lá A mãe dele chamou os discípulos Mas eles não conseguiram Tirar a obsessão Tá? Aí o Cristo chegou lá Então os discípulos Chegaram no grado De pensar só E perguntaram Pô Por que o Cristo Não conseguiu expulsar? Aí ele falou Por causa da fraqueza Da vossa fé Porque na verdade Os discípulos Se tiveres fé Como a mulher não gostar Direita você vai ter Transporte Você tem que ir para lá E você transportará E nada está possível Ou seja Quer dizer justamente Que os discípulos Mesmo os discípulos Aí não tinha essa capacidade De precisar Para tal Lá na passagem de Mateus Que é muito depois dessa Eles já estavam prontos E o discípulo falou Agora vocês estão prontos A decisão de dois em dois E vocês tem autoridade Para expulsar os demônios Ou seja Tem a técnica De como fazer isso De maneira correta E sem afetar O livre-avítero De ambos os seres Que estão evoluindo Por mais errado que estejam Ok? Bom Aí nesse sentido A gente vê Que Entre as curas Individuais Que o Cristo Fez E que está descrito No Novo Testamento Sete Dessas curas São de Endemoniados Ou seja Não era Uma doença Física Mas era uma doença Provocada Por obsessão Que tem como nome bonitinho Em Demoniados Cinco homens Um menino E uma menina São sete exemplos Nós vamos ver aqui Um por um Ok? Em cada um desses casos O mestre Ele usou métodos diferentes Para obter essa cura E aí Com isso Enriquece Os cuidadosos Do curador espiritual Ou seja Quais são os cuidados Que o curador espiritual Tem que fazer Para lidar no caso De um desses casos Ok? Então a gente Sete É um número Que é um trabalhista Interessante Certo? Um número completo Então essas sete Tem que diz o seguinte São Existem sete Diferentes Maneiras De obsessão E sete Processos De cura De obsessão Existem mais do que sete Tá? E aí Vamos aí A esse exemplo Tá? Esse exemplo é o seguinte Primeiro É o famoso Curador Edemoniado De Cafarnão Legal? Na ocasião Estava-se da nova dele Um óbvio De espírito E puro Que gritava Dizendo Que quer de nós Jesus Nazareno E és para arruinados Sempre és tu Santo de Deus Isso aí O obsessor Falando Tá? Jesus Porém Conjurou-se Primeiramente Cara-te E sai dele Que esse homem Possui Então o Espírito Impuro Sacudindo Ovo E violentamente Saltando E saltando De grito Deixou Todos então Se admirarem Perguntando Mais aos outros Que é isso Um novo De contabilidade Até mesmo Os espíritos Impuros Dá ordem A ele E ele se Obedece Essa é a primeira Cura De obsessão Que está colocada Na bíblia Tá? Olha que interessante Quando Cristo Fala Cala-te Que sai dele Ele falou Não Como o homem Possuído Mas ele falou Claramente Do obsessor E isso é uma coisa Muito interessante Porque o obsessor Seja o elemental Por pecado Seja o que o pecado A terra Ele é extremamente Covarde e medroso Por que ele é Covarde e medroso? Porque ele sabe Que ele está fazendo Coisa errada Ele tem consciência Do que ele está fazendo Que é uma coisa Que não é natural Da sua lei Então quando você Fala com o espírito Obsessor Ele fala Descobriram Ai ai Descoberto Porque pode ver Não sei se vocês já perceberam Mas quem está obsedado Ele está sempre Com os olhos de base Ele não encara você Você tenta Você já tentaram Pega uma pessoa Que está obsedada E tenta pegar o pescoço dela E levantar por você Você não consegue O cara tem uma força Descumunal Aliás O que mais O obsessor faz Com a sua audiência É mostrar a força E mostra uma força Descumunal Por isso que nunca Brinquem com a pessoa Que está obsedada Você vai perder Sim, porque Como ele não tem Fundamento no corpo Ele vai destruir O corpo denso do outro Mesmo usando Toda a força Certo? Então Porque ele tem medo Então quando você Fala Cala Te sai Não tem uma brincadeira Sai desse corpo Que não te pertence Não é isso que fala Exatamente Quando você não fala Isso com um dano visado Mas falar isso sério Quem está obsedado Estava acordado Opa Pera aí Então Primeiro Falar bem duro Com esse cê E isso Funciona Isso funciona Então se você sabe Que tem uma pessoa Que está obsedada Do seu lado Está querendo conversar Com você E você A voz é uma pessoa Diferente Ela fala baixinha Ela disfarça a voz Ela fica com o olhar Para baixo Por isso ok Ah está deprimida Está deprimida Fala forte Não Você vê que está Depressão Você vai ver Para onde ela vai Você vai ver Para onde ela vai Pode acontecer Isso daqui Sá que mudir Violentamente Saltando E dá um grande litro Aí você fala Ai Não tem uma depressão Não É Ok Não tenha medo Nós somos cristãos Só vamos ajudar os outros Não estamos aqui Nós somos cristãos Nós temos que ajudar as pessoas Não só vamos Chegar aí Ser duro Nós vamos ajudando Né Então Que tal a primeira Primeira instrução A segunda instrução É que todo obsessor Seja elemental Via corpo de pecados Seja espírito Queira da terra Sabe Quem é O Cristo Ó Não conhecia Tá vendo Ele sabe quem é Ó Viesse para nos arruinar O Espírito de Deus O Senhor sabe Quem é o Espírito de Deus Então É a mesma coisa com a gente Nós somos Cristo de informação Lembra uma coisa Que o Maxentão fala Se é Cristo Ajuda-te Então a gente tem esse poder É o poder que Cristo Nos investiu Então Quando você fala Com o obsessor Filho etc Ele vai falar Isso daqui Fala O que você quer comigo Tira Sai de mim Me deixa aqui Não enche o saco Não Ele vai falar isso Com você E você vai falar Tá bom Deixa com você É verdade Ai, 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 ai Acordei o dragão Não, não acordei o dragão Não Você está sendo firme Seja firme com a pessoa Não é? Então se isso acontecer com vocês Não tenha medo Não é para fugir não É para enfrentar Vocês estão estudando Vocês estão em uma escola Preparatória para quê? Para quando vem a oportunidade De sair correndo? Não, você está Para quando vem a oportunidade De se encarar Seriamente Afinal de contas Põe certeza Se isso acontece Segundo vocês Um de nós É porque isso aí Isso aí escolheu Um terceiro céu Nós escolhemos Um terceiro céu Se vocês forem Dentro do seu dia É só pegar seu tema Lá para ver Na progressão do trânsito Que essas horas Se apossiam Você fala Ai, ai, ai É agora Então não pode ter medo não Gente, eu conheço um grupo De repente Dez homens Um cara bateu com os dez Ninguém chegou perto Ela treina um bocado? Então às vezes não Eu não contei a história Aqui da minha madrinha Que tentou se jogar Se jogar dentro do chá E a minha mãe Tentou não deixar E quase foram as duas juntas Tamanha a força da minha madrinha Minha madrinha era faquinha Ela estava obsedada Ainda bem que juntou Outros homens lá E ficou com a minha mãe E não deixou Senão ela tinha se jogado Mas a pessoa que está obsedada O que eu falei para você Ela não é que ela tem Uma força descomunal Ela não tem preocupação Com o corpo denso Então ela estoura O corpo dentro das pessoas Gente, quem é mãe aqui sabe Quem é mãe Já teve filho ou filha A perigo A mãe busca a força E não sabe de onde Depois ela se arrebenta toda Mas naquela hora lá Ela não quer saber Ela tem uma força descomunal E a gente é assim também Agora você imagina Se a gente está com um instrumento Que não é nosso Aí a gente arrebenta mesmo É aquela história que eu falo A gente vê um cara com um carro Descendo a língua O carro e passando E você fala Esse carro não é dele O patrão O carro não é dele História Não é assim Como vimos isso O ladrão quando rouba o carro Da outra pessoa E não sai de novo Cacete Dendo pau Aí De repente Ele teve o carro A mesma coisa acontece Com o assessor Em cima do corpo Não é dele o corpo Se der pau Ele sai desse E pega outro Não é assim O pensamento é igual Entendeu Aí eles matavam É Aí os caras puxaram A pé branca lá E estouraram o cara Aí o assessor falou Beleza Cumprime o objetivo Com o próximo E aí